Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos no nosso momento, mulheres, cuidando uma da outra. Campanha de oração, descobrindo minha verdadeira identidade em Cristo. Vigésimo quarto dia. Não pare! Não desista! Muitas vezes, quando sofremos perseguições, somos lançados no vale, lugar onde o inimigo procura nos humilhar e nos fazer sofrer. Existem vários vales pelos quais passamos em nossas humilhações. Vale da vergonha, vale do desemprego, vale das dívidas, das tensões familiares, das traições, das invejas, amargura, tristeza, enfermidade, do abandono e como prosseguir em meio a tanta dor. Como ser abençoado no vale? Como conseguir ver a mão de Deus em tempos de sofrimento e perseguição? Como prosperar no vale? A resposta é cavando poços. É isso! Cavando poços. Ninguém amadurece sem passar por provações. E é em meio ao vale que percebemos quão dependente do Senhor nós somos. Desistir pode até parecer ser a melhor solução quando estamos em meio às adversidades. Mas, certamente, nos trará frustrações quando não alcançamos as promessas, os propósitos, os sonhos e as realizações. Que nós possamos não desistir jamais. Momento mulheres cuidando uma da outra. Confia no Senhor. Ele jamais colocará em seus ombros algo que você não possa suportar. Aquele que cava seus poços em busca das águas profundas do Espírito Santo. Será tremendamente abençoada, honrada pelo Senhor. Persevere. Não pare. Não desista. Creia naquele que te chamou. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.